DJ 2M, ele é foda iPhone no suporte, ela avistou Pisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Queixou pros pitch buram pra pro sol Então vai descendo no Toledo, zarra forte Pode vir na vinheta, acabou, cita não para Chega de tesão, tu quer fazer, te quero é parte Se você deixar, eu vou te dar uma bacana Firma, firma, cento e costa Tô fita de quatro, não bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma provosta Caiu no meu papel E já era Caiu o papel e o flow Já viram Já bota, bota Só pra seca Juninho Caiu no teu papim Caiu, caiu, vai o bagulho, fui Já viram Já bota, bota Juninho Bota, só pra bota Juninho Já bota O 2M, 2M, 2M intimado Manda pra elas, pra essa fada aqui no bar Ela gosta muito dessa Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota